Música Libertadores de cruzamento na área! Galera, esse aqui é o desafio mais legal que tem no canal Hamilton. Hoje o drop vai na área, vai disputar a bola na área hoje, tá? Lembrando, dois gols e elimina um. Elimina a pessoa que tá sem gol, tá? Dois gols e elimina, vamos ver quem vai ser o melhor. Bora! Duas rodadas, primeira rodada serão três eliminados. Na segunda rodada vai ser o restante, fechou? Capricha nos lançamentos. Música 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 Passou ainda. Vai que dói. Me acerta aqui, budog. Me acerta aí. Vai em frente. Arrteira. 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 Ai, meu Deus. Manda pra cima. Para pra cima. Trava. Pô, cara. Cara, esguardo, velho. Para, mano. Cara, esguardo. Mata, bosta. Bosta, bosta. Bosta, bosta. Bosta, bosta. Bosta, bosta. Bosta, bosta. Ai, gente. Fica, fico, meu gol, bem-vindo. É isso. Olha o goleiro que tá pegando tudo aí, velho. Precisamente, tá sendo medido, ó. Olha aí, velho. Nossa. Caramba. Vai, tá ali. Nossa. Aqui, ó. Vou saber se essa é bom. Vai jogar lá. Não posso sair. Não posso sair. Não posso sair. Não posso sair. Deu pro zero, rapaziada. Bora. A bola tá chegando, mano. Olha. Nossa senhora. Vocês não reclamam que a bola não tá chegando, não. Ah, você é maluco, louco. Vai jogar. Vai jogar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. É durar o Bate-lá. Nem o Tudor pode ser eliminado. Tendo. Ela vai jogar no Tudor, o cara paga, cara. O cara vai jogar. Tá batendo, do cara. Vai, caramba. Tá o troca agora. Olha. Olha o Vé, que tiram a bola. Vamos lá. Ah, não. Olha aí, olha ali, atriz da linha. Atriz da linha. Ah. Vamos lá, cara. Vamo! Vamo! É o Megão! Aqui! Nossa! Achei goleiro no chão! Olha! Olha! Tem empurrado! Nossa! Tem goleiro! Sem goleiro! Não valeu! Não valeu! Que bola rolando! Eu não to jogando pra ninguém, jogando pra todo mundo É quem ta indo na bola que tu tentou ninguém Oi! 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 Bola! Mentira! Vai gostado! Vai! Olha! Elimina um, pode eliminar O Juan Marcelo! Você vai falar da câmera assim, galera Agora ele me achou de eliminar, ok? Megão pra fazer dois gols Pra eliminar um time que eu to querendo eliminar Cadê o Palmeiras? Eu não gosto do Palmeiras Não gosto do Palmeiras, vem cá Não é contra a sua pessoa, mano É contra a sua blusa, mano Eu odeio o Palmeiras, mano Vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai, vai Ai, vai, vai Acorda! Acorda! O coleiro vacilou Anda rápido! Alô, o Reiro já volta, já toma Ó O que é o Palmeiras 썰? Vai ficar no saco, velho Põe uma cabeça na bola Vitor, elimina mais no Jal Que bom Ai, do rapapato Ó Ó Olha! 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 Nossa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Já posto ou não posto? Pode. Você pode eliminar o Herston? Não, eu fiz gol. O Herston fez gol aí, sem goleiro. Eu posso eliminar qualquer um ou vai sair pra não estar de prova? Ele tem que sair, porque ele não tem gol. Marcelo, mete o pé. Lembrou 2019? Vai lá, moleque. Vai lá, vai lá. O que vocês estão achando do cruzamento, galera? Só tá saindo tapas de qualidade. Os atacantes não querem fazer gol? E aí, galera? Próxima rodada, gente. Quem tá na final? Rodada final agora, mano. Um campeão na final. Ó, o Pearol tá na final já. Pearol, Paredes, Céu, Grêmio e São Lourenço. Nacional aqui, ó. Mas vamos entender, vai todo mundo com zero gol. Zero gol. E quem fizer três gols, primeiro ganha. Três gols, primeiro ganha. Os cruzamentos tá tudo saindo na medida, família. Vamos lá, vamos lá. E aí, ó. Olha lá, velho. Olha lá. Tá lindo, velho. Olha lá, velho. Olha lá, meu filho. Ele vira um, ele vira um já Ele vira um Chama, tem que chamar aí a pessoa vai ver aí Eu chamaria, mas não sei como é o nome do time que o cara tá de azul Qual que é o time do cara? Nacional Nacional? É o dropeu, dropeu Ô nacional, rala Tanta inveja em mim Ô nacional, rala Tanta inveja em mim Eu tô certo, eu sei lá Se o PH fizer mais um gol Vai Fica isso aqui Ei, irmão Gol do Draco, Roque Bora Peguei mão Esse cara é em quatro A bola que faz o gol Não adianta, tô jogando pra todo mundo Traga o meu troféu E o jogador que mais fez gols hoje foi o PH cabeça roxa aí Vamos, palmas pra ele Campeão, Flamengo Ganhou a Libertadores de Cruzamento Se você segue o partido, deixa muito like O resto tá tirando Valeu, tropeu Vai, campeão Mergão, graças a Deus Amém Ricão Amém Amém Amém